Pois é, a chuva também provocou estragos em bom despacho no centro-oeste do estado. Duas casas foram invadidas pela enxurrada após a queda deste muro, que fica nos fundos de uma delas. Segundo a Defesa Civil, uma análise inicial apontou que uma obra realizada sem o alvará de construção provocou alagamento. Montes de terra que estão no local represaram a água e impediram que ela escoasse. Com alto volume de chuva em apenas 45 minutos, o muro não suportou a quantidade e cedeu. Parte dele caiu em cima de um carro e derrubou a garagem. As casas foram tomadas pela lama. Móveis e utensílios foram danificados. Um cachorrinho foi salvo por um vizinho. Um portão também foi parcialmente arrancado devido à força da enxurrada que invadiu o imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento da chuva não havia ninguém nas residências.